Eu Tentei Eu Tentei Eu Juro Que Fiz Mais Que Pude Mas O Que Fiz Não Foi Bastante Ela Foi A Cada Instante Descobrindo Outra Paixão Mas Ela Feliz Se Ela Não Quis Ficar Comigo E Com Você Que Ela Escolheu Se Ela Quer Um Novo Sonho Pra Viver É Um Direito Seu Eu Só Preciso Admitir E Compreender Que Não Deu Certo Mas Ela Feliz Não A Censure Se Ela Foi Te Procurar Eu A Deixei Partir Melhor Amigo Que Você Sei Que Não Há Não Tente Impedir Eu Só Te Peço Que Não Deixe Ela Chorar Mas Ela Feliz Eu Tentei Prendi Meus Lábios Em Seus Lábios E Quanto Mais Eu Lhe Beijava Mais Amor Eu Lhe Entregava Mesmo Assim Não Quis Ficar Eu Tentei Mas Não Mudei Seus Sentimentos Parece Até Que Foi Castigo Por Você Meu Grande Amigo Ela Foi Se Apaixonar Mas Ela Feliz Mas Ela Feliz Se Ela Não Quis Ficar Comigo E Foi Você Se Ela Escolheu Se Ela Quer Um Novo Sonho Pra Viver Um Direito Seu Eu Só Preciso Admitir E Compreender E Não Deixei Que Não Deixei E Não Deixei Mas Ela Feliz Não Acessione Se Ela Foi Te Procurar Eu A Deixei Partir Melhor Amigo Que Você Sei Que Não Há Mas Ela Feliz Não Tente Entender Eu Só Te Peço Que Não Deixe Ela Chorar Mas Ela Feliz Mas Ela Feliz E A Deixei 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 E A Deixei